Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês a politriz rotorbital modelo DPO600Z da Makita. Esta politriz é ideal para polimentos mais exigentes. Possui três modos de operação. Ela vem equipada com motor BL sem escovas de carvão que proporciona a ferramenta maior autonomia das baterias. É mais resistente a água e poeira com a tecnologia XPT. A ferramenta com a tecnologia XPT possui duas vedações especiais. Localizadas na parte interna, que tem como objetivo proteger o motor e as partes elétricas. Conta com a tecnologia LXP, com velocidade variável. Controle eletrônico de velocidade. Partida suave. E sistema de fixação autoaderente. O amã da base é de 150 milímetros. Tem velocidade de trabalho de até 6.800 oscilação por minuto. O diâmetro da orbita é de 5.5 milímetros. Pesa 3.1 quilogramas. E utiliza a bateria de 18 volts.